Linha na fogueira, lua na lagoa, vento na poeira, vai rolando à toa. A cantiga espera, quem lhe deu ouvidos, a viola entoa, solidão de amigos. A saudade lembra de lembranças tantas que por se navegam nessas águas mansas. A saudade lembra de lembranças tantas que por se navegam nessas águas mansas. Quando a cachoeira desce nos barrancos, vaz a vaz inteira, se encolher de espanto. Linha na fogueira, luz de pira e lampos, cinzas de saudades. Voam pelos campos, a saudade lembra de lembranças tantas que por se navegam nessas águas mansas. A saudade lembra de lembranças tantas que por se navegam nessas águas mansas. Deus abençoe. Te amo, mama! Te amo, Felipe!